Muito bem, senhores. Bom dia, bom dia a todos. Hoje é 27 de setembro de 2023, agora 8h59 da manhã. Estamos iniciando a sessão da quarta Câmara Ordinária do Tribunal de Impostos e Taxas. Eu cumprimento aqui os meus colegas, doutor Rafael Zulli Neto, doutor Flávio Nassim Bem, dou as boas-vindas ao doutor Bruno Tadeu, que aqui nos acompanha, em substituição à nossa presidente. Cumprimento aqui a representação fiscal na pessoa do doutor Pedro Abrão, todos os colegas aqui que nos acompanham, os advogados que aqui também estão conectados. Cumprimento o nosso suporte, especialmente o Jair, o Sonwell e aqueles que nos ajudam e que permitem que esta sessão ocorra da melhor maneira possível. Senhores, eu já pedi a confirmação de presença, então, para que não se gaste mais tempo dos senhores, eu já vou aqui à ordem da pauta, mas temos três sustentações orais. Então, eu vou tomar liberdade aqui de iniciar a sessão pelo processo Pelmex, Indústrias Reunidas Limitadas, alto de infração 41-47-821. Temos aqui o pedido de sustentação oral, feito pela doutora Kalinka, a quem eu dou aqui as nossas boas-vindas, o nosso bom dia. Doutora Kalinka, eu vou... Você nos escuta? Perfeitamente. Pronto. Então, eu vou só registrar a sua sustentação oral e se a senhora fizer a gentileza de dispensar a leitura do relatório, aí gravada a sustentação oral, eu já lhe passo a palavra para que você faça bom uso dela. Você dispensa a leitura do relatório? Dispensado, claro. Perfeito. Então, gravar sustentação oral, eu estou só registrando aqui no nosso sistema, esse processo de relatoria do doutor Rafael Zulineto, e eu concedo a palavra à doutora Kalinka Kalinka para fazer bom uso dela. Fique à vontade. Bom dia, senhores juízes, bom dia, participantes dessa sessão, doutor Pedro também, muito bom dia. Bom, representa a Pelmex, a Pelmex é uma empresa que atua na confecção de peças de vestuário e outros produtos têxteis, e como contribuinte do ICMS do Estado de São Paulo, ela faz jus àquela sistemática de créditos otorgados de ICMS relativos a produtos têxteis, previstos no artigo 41 do anexo 3 do regulamento do ICMS. E nos termos do disposto no parágrafo 4º desse mesmo dispositivo, os créditos outorgados substituem o aproveitamento de outros créditos do ICMS. É razão pela qual a legislação determina o estorno desses créditos nos termos da portaria CATE 35 de 2017. Nesse contexto, a recorrente foi fiscalizada e depois de responder algumas intimações fiscais, depois de um ano e meio sobreveio o alto de infração, ora discutido, que exige o ICMS e com sectários legais, sob acusação de que a recorrente teria apurado créditos indevidos do imposto no montante de R$ 7.613.216,49 no período de março de 2018 a dezembro de 2020. Segundo a fiscalização, ela teria informado créditos indevidos nos campos 57 da GIS e também estornos de crédito em valores em desacordo com a legislação. O que nós gostaríamos de ressaltar aqui, que foi trazido em recurso ordinário, em primeiro lugar é a nulidade da decisão de primeira instância e do próprio lançamento e procedimento fiscalizatório. Nulidade da decisão de primeira instância porque foi omissa sobre o principal ponto de defesa e sobre a documentação comprobatória juntada aos autos. A recorrente juntou um parecer contábil, as folhas 610 a 616. Nesse parecer, os contadores fizeram a recomposição da apuração mensal do ICMS, evidenciaram o valor efetivo a pagar o saldo credor mensal, computaram os efeitos dos créditos otorgados e dos estornos, nos mesmos moldes como calculado pela própria autoridade fiscal. Realizaram um encontro de contas para cada ano-calendário, o que os fez concluir que o ICMS se devido seria de 2 milhões e meio, em detrimento daqueles 7 milhões e 600 originalmente lançados. Esse trabalho, ele foi refeito posteriormente por auditores independentes contratados pela recorrente, e então foi emitido um novo laudo técnico, que consta as folhas 789 seguintes. Nesse laudo técnico, em resumo, após uma análise minuciosa dos documentos e operações, os auditores independentes concluíram que o ICMS devido seria de 1 milhão e 549, e não 7 milhões e 600. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor essa questão daqui a pouquinho, tá? Nesse sentido, considerando as principais alegações de defesa com relação à apuração dos créditos, e o laudo técnico juntado naquele momento, o julgador de primeira instância, de forma genérica, sumária, apenas alegou que não caberia ao fisco fazer, refazer a escrita fiscal da empresa quanto da lavratura do AIM, né? Mas levando-se em lógica, levando-se à lógica da decisão recorrida às últimas instâncias, a recorrente, ela estaria absolutamente impedida de contrapor os cálculos realizados pela autoridade fiscal, com base na mesma documentação que sustentou a lavratura do auto de infração. E os cálculos apresentados por profissional técnico, pelos contadores, não foram sequer analisados. A decisão de primeira instância não fala uma linha sobre tais documentos e tais apontamentos. O que, com a devida vênia, caracteriza a omissão, a deficiência de fundamentação dessa decisão e a necessidade de que seja anulada para que outra seja proferida em análise desses fundamentos e documentos apresentados na defesa e no recurso, tá? Bom, com relação à anulidade do auto de infração, também tem um ponto bastante importante trazido em defesa, que é a inobservância do artigo 5º, inciso 4º, da portaria 35 de 2017, né? Essa portaria, ela traz toda a metodologia de apuração dos créditos outorgados no artigo 1º, também a metodologia para cálculo dos estornos de créditos no artigo 5º, uma vez que a adesão ao benefício implica, né, como nós sabemos, abrir mão do aproveitamento de quaisquer outros créditos do imposto. Ocorre que, no auto de infração, a autoridade se equivocou especificamente quanto à metodologia de estorno dos créditos. Por quê? O benefício do crédito outorgado, ele entrou em vigor apenas em maio de 2017, pelo decreto 62.560 de 2017. Mas o seu inciso 4º do artigo 5º expressamente estabeleceu que a média dos últimos 12 meses de saídas com créditos outorgados deveria ser calculada considerando também os meses em que o benefício não estava vigente, né? Então, no caso concreto, a média deveria ser calculada para os meses de maio de 2016 a maio de 2017. No entanto, a fiscalização considerou a média somente a partir da vigência do benefício, isto é, né, a partir de maio de 2017. Toma liberdade aqui de ler rapidamente o que diz esse inciso 4 do artigo 5º da portaria, que é o seguinte, relativamente aos meses em que o benefício previsto no artigo 41 do anexo 3 do regulamento ainda não estava vigente, deverão ser consideradas para o cálculo da média as saídas que seriam amparadas pelo benefício, caso esse estivesse em vigor no período. E não foi isso que, não foi essa metodologia que a fiscalização adotou, né? Então, a nosso ver, a fiscalização, o método utilizado na lavratura do alto de infração, especificamente quanto ao cálculo dos estornos, não condiz com a fundamentação legal adotada no próprio alto de infração, que é a portaria CATE 35 de 2017, acarreta um erro na matéria tributável e, consequentemente, torna o lançamento ilíquido, incerto e inexigível no presente momento. Com relação à nulidade do procedimento fiscalizatório, a recorrente trouxe em sua defesa uma série de irregularidades nesse procedimento, que foi conduzido por um prazo irrazoável e não obedeceu as disposições da Lei Complementar 1320 de 2018, da portaria CATE 115 de 2014 e da instrução CATE 10 de 68. Bom, transcorreu um prazo injustificável de um ano e meio desde a última intimação e que gerou, naquele momento, uma confiança para o contribuinte de que os procedimentos dele estavam de acordo com a legislação. Mas sobreveio o alto de infração após tudo isso, o que causou surpresa à recorrente. Com relação à reforma, já o mérito, à reforma da decisão recorrida, sendo muito breve aqui, porque a gente tem nos autos um parecer contábil e um laudo técnico feito por auditores independentes, eu vou tentar resumir um pouquinho o que foi trazido pela recorrente em sua defesa, tá? E também nesses laudos. A reforma da decisão recorrida se deve principalmente pela não obediência, não observância da não cumulatividade do ICMS e pela falta de subsunção dos fatos à norma. Por quê? Os créditos tidos como indevidos pela fiscalização são, na realidade, créditos meramente escriturais. Eles não foram utilizados pela recorrente em sua integralidade para abatimento dos débitos existentes na escrita fiscal. O laudo técnico contábil constata tal fato, tanto o primeiro parecer interno contábil apresentado, quanto o segundo laudo emitido por auditores também independentes, e chegam à conclusão de que, observando o princípio da não cumulatividade, refazendo os saldos credores, ajustando os estornos, a partir dos mesmos métodos utilizados pela fiscalização, com exceção ao erro de metodologia já comentado, o imposto devido seria, no máximo, R$ 1.549.000, não R$ 7.600.000.000. Então, o que se conclui é que o débito, devido pelas saídas, o crédito apurado nas entradas e outros ajustes constantes na dia de cada ano-calendário, eles foram completamente desconsiderados pela fiscalização na composição do valor principal exigido no alto de infração. A fiscalização presumiu a inexistência de recolhimento de imposto no exato montante do crédito considerado indevido. Mas, se a fiscalização tivesse computado os reflexos da glosa de crédito na apuração do ICMS do período, nenhum valor seria devido ao erário paulista. Então, a metodologia utilizada pela autoridade fiscal para apuração do quântum devido foi também prejudicial à recorrente, no sentido em que houve, inclusive, teve meses em que o fisco reconheceu um saldo credor maior, maior do que efetivamente devido, maior do que o efetivamente registrado em dia pela recorrente, e não considerou esses saldos credores na amortização dos períodos posteriores. No recurso, inclusive, foi trazido um exemplo desse apontamento de saldos credores maiores e essa falha no cálculo dos períodos posteriores, tá? Essas e outras questões estão bem demonstradas também no laudo técnico de folhas 789 seguintes, mas, mais uma vez, ressalto, né, que tanto no primeiro parecer técnico quanto no segundo, não há, com relação principalmente ao primeiro, uma manifestação ainda nos autos da decisão recorrida e seria necessário uma análise em diligência fiscal, né? Então, por esse motivo, a recorrente juntou no próprio recurso um contrato em que ela estava, em que ela requisitou, né, auditores independentes, uma nova análise em que, pese já ter apresentado uma desde a defesa, ela requisitou, em razão da própria decisão da DRJ, dos argumentos que foram trazidos, para contrapor esses argumentos, ela requisitou um novo parecer de auditoria contábil e ele foi trazido às folhas 789 e seguintes com os respectivos documentos de suporte que vão até as folhas 1684. E a, esse, esse, essa nova ferícia contábil, ele teve, ela teve como escopo aferir qual SMS que efetivamente seria devido em relação aos produtos têxteis objeto da apuração. Essa documentação de suporte partiu dos mesmos documentos, né, os auditores partiram dos mesmos documentos que embasaram o alto de infração. Os documentos fiscais do período, os demonstrativos elaborados pelo Fisco e as informações constantes na EFD. E aí, o que que eles apontaram em resumo, tá? Eles identificaram que o alto de infração seria improcedente em pelo menos 80% do seu valor. Por quê? Eles identificaram operações sujeitas à redução de base de cálculo, mas que foram tributadas integralmente pela recorrente no período. Diversas das operações autuadas se referiam a produtos têxteis sujeitos à redução da base de cálculo do artigo 52 do anexo 2 do regulamento. Mas, quando da emissão do documento fiscal, eles foram integralmente tributados. Então, a auditoria também mencionou tais documentos, tá? Que deveriam ser objeto de uma reanálise nesse alto de infração. Mencionou também a ausência de cômputo de créditos decorrentes de débitos incorretamente destacados em razão dessa não aplicação do benefício fiscal, né? Em que a recorrente deixou de aplicar a redução de base de cálculo e, portanto, esses créditos, né? Em decorrência da não aplicação dessa redução, o fisco deveria ter considerado um débito no valor de 430 mil apontado pelos auditores independentes para a recomposição do alto de infração. Identificou também saldos positivos de créditos não considerados pelo fisco, tá? A autoridade fiscal, ela concluiu que a recorrente se apropriou de um crédito outorgado menor do que o apurado pela fiscalização no período de maio de 2017 a fevereiro de 2017, especificamente nesses períodos. Os auditores independentes apontaram que esses valores, eles deveriam ser considerados para apurar o ICMS exigido no alto de infração, porque são créditos outorgados menor do que o apurado pela fiscalização. Divergência no cálculo da média de saídas, né? Também já referi, o fisco identificou, né? Aplicou uma metodologia para apuração da média dos últimos 12 meses de saída a partir da vigência do benefício quando a legislação expressamente determina que essa média deve ser calculada independente da vigência do benefício. São esses os pontos, né? Então, eu vou, partindo já para o final, eu vou ressaltar aqui, reiterar os fundamentos do recurso ordinário, pedindo seu conhecimento e provimento, em resumo, para que preliminarmente seja determinada anulação da decisão recorrida, tendo em vista as omissões apontadas, para que outra seja proferida analisando os documentos e fundamentos trazidos na defesa, que são fundamentos primordiais para o deslinde do caso, né? E ainda preliminarmente, recorrente requer também a nulidade do lançamento e alternativamente do procedimento fiscalizatório, tendo em vista a inobservância da legislação mencionada no recurso e com relação ao mérito, né? Que o auto de infração seja cancelado integralmente em razão dos defeitos apontados no levantamento realizado, considerando os dois laudos técnicos contábeis juntados aos autos e documentos de suporte anexos aos mesmos e subsidiariamente também se requer a reclassificação da multa, conforme apontado no recurso ordinário, porque ao fim e ao cabo não houve o descumprimento de uma obrigação principal, mas no máximo de uma obrigação acessória. e ainda subsidiariamente a sua relevação ou redução nos termos do artigo 527-A, aplicação para a qual a recorrente trouxe documentos, balanços contábeis, demonstrações de resultados de exercício que demonstram a presença tanto dos requisitos formais para a relevação ou redução da multa, quanto dos elementos para a dosimetria da pena. São esses os pontos, eu agradeço a atenção, também fico à disposição para algum questionamento que os senhores entendam relevante. Obrigada. Muito bem, doutora Kalinka, obrigado, parabenizo aqui pela sustentação oral, sempre muito completa, muito bem feita, e passo a palavra ao relator, doutor Rafael Zulli, para que possa apresentar aqui o seu voto. Zulli, fica à vontade. à vontade com a salvaguarda de uma economia na leitura do voto, Zulli, por favor. Eu acho que fui meio econômico nessa decisão, mas tudo bem, o parabeninho é interessante, só deixa eu arrumar uma coisinha aqui. Então seja mais econômico ainda. Eu tentei digitar a sua decisão, já estou melhorando aqui, pois você está com um probleminha que eu sofri no braço, contra o lado manguito, mas, olha, parabeniza a sustentação oral, acho que foi muito detalhada, aborda de forma mais objetiva aquilo que foi posto em defesa em IRO, e uma das questões que chama, ao meu ver, a atenção é a anulidade da decisão recorrida. Eu digo aqui o seguinte, já economizando algumas coisas, contribuinte e optante dos créditos autogados nos termos do artigo 41 do anexo 3 do regulamento. tem o dever do estorno nos termos do mesmo artigo, artigo 41, para o quarto, anexo 3, com a apuração a ser realizada nos termos da portaria Cátedra 3517. Assim é que, conforme estabeleceu a portaria em questão, os créditos ou créditos otorgados devem ser lançados no campo. Outros créditos do livro de registro de apuração da ICMS com a expressão crédito otorgado do artigo 41 do anexo 3 do regulamento. Todavia, o crédito otorgado substitui o aproveitamento de quaisquer outros créditos. É o que estabelece o artigo 5º onde a forma de estorno dos outros créditos tomados na proporção do valor das saídas beneficiadas pelo crédito otorgado em relação ao valor total das saídas. No caso, contribuinte foi notificado a comprovar o procedimento adotado em conformidade com a portaria Cátio 35, porém, não efetuou a necessária comprovação. Veja-se a notificação de folhas 10. Acluiu, assim, a nulidade da dessa recorrida, pois não teria analisado o parecer contábil apresentado pelo contribuinte. Vou colocar aqui que eu não pus. Por exemplo, que foram dois exemplos, os de folhas 610, 616. Segundo o atuado o parecer recompôs a apuração mensal do ICMS evidenciando o efetivo valor a pagar, crédito mensal já computado os efeitos do crédito otorgado e o dos estornos conforme calculado pela própria autoridade fiscal. A folha 657. Portanto, não procede a alegação. A Ciotul, na decisão de primeira instância, analisou o parecer trazido pelo contribuinte e concluiu que o valor apurado no parecer corresponde ao imposto que seria devido na apuração mensal do imposto, ao passo que a acusação fiscal é de crédito indevido. Veja, se tem vindo que o parecer anexado aos autos folhas 610, 617, conforme é alegado na defesa, sugere que o valor devido a título de ICMS no período do objeto do alto de infração pela empresa alcoada era de 7 milhões de alguma coisa. Olhinho da diferença, apesar do crédito otorgado, mas sim o valor de 2 milhões procedentes da recomposição da apuração mensal identificados os valores do anexo 1 a 4 folhas 562, 564. Ressalto que a acusação é relativa ao crédito indevido em razão de o otorgado ter declarado nas guias de informação e apuração do ICMS em seu campo 57 outros créditos valores superiores ao permitido pela legislação, ao passo que o valor apurado e alegado pela defesa oriundo do parecer é procedente de recomposição mensal, onde foi apurado possível valor devido a título do ICMS no período apontado no relatório da acusação, fato diverso da acusação fiscal. Assim, na conclusão do parecer de folha 617, constato que é possível perceber que o valor devido a título do ICMS no período objeto do alto de infração pela empresa não é de 7 oriundo a diferença apenas de crédito doutorado, mas sim de 2 procedente da recomposição da apuração mensal identificada nos anexos 1 a 4, evidenciando o efetivo valor do pagar crédito mensal com os receitos do crédito externo otorgado e calculado pela fiscalização, mas também o crédito e débito já utilizado e incontestado pelo contribuinte anteriormente. Portanto, veja que o parecer apresentado pelo contribuinte procura refazer segundo seus critérios a apuração mensal. No entanto, esse não é o foco da autuação. A inflação é de crédito e não de falta de pagamento de imposto. Nesse sentido, eu não vejo pela análise da dessa recorrida a pretendida anulidade a qual a faço. Os argumentos se assemênham às preliminares. Eu já disse que efetivamente quanto à anulidade, eu acho que a questão é de mérito. Assim, não observo também que a decisão de piso bem analisou as acusações fiscais, as provas e os argumentos das partes físicas e contribuintes, cuja decisão está fundamentada consoante as provas dos autos, a jurisprudência de ação que rege o contencioso administrativo tributário, refutando cabalmente as alegações autuárias expedidas em série de fisa e que foram reproduzidas em sua peça recursal. Ainda não observo nesse respeito a ampla defesa e o ao contravisório, tendo sido obedecido a todos os requisitos do processo administrativo tributário, no que se refere aos argumentos expostos. Esses devem ser examinado conjuntamente com o mérito. Cabe ressaltar que foram plenamente atendidos o artigo 142 do CTN e o artigo 27 da lei. Aqui eu me refiro tanto a 10.1941, só por lembrança, meu artigo hoje atual, só deixo um pontinho aqui, bem como o atual. O meu voto que está aqui é o que está lá, tem que dar as correções. bem como o atual artigo 34 da lei 3457 de março. Então, eu estou afastando efetivamente a nulidade. Quanto ao mérito, as infrações são de crédito indevido, então, centrar nisso. Criatou-se devidamente de cemência no período X, conforme a apuração, anexo à página 14, ao declarar nas guias de informação sem apuração do ICMS, em seu campo 57, outros créditos em valores superiores ao permitidos à lei da lei. O contribuinte é optante dos créditos autorcados, nos termos do artigo 41 do anexo 3, tem o dever do estorno nos termos do artigo 41, parágrafo 4, do anexo 3 do regulamento, com a apuração a ser realizada nos termos da portaria da Carte 35, o contribuinte declarou nas guias em questão junto ao campo 53 estorno de créditos e valores também em desacordo com a legislação vigente. Para determinar sem apuração do valor de crédito indevido ao fisco, a partir das informações constantes dos bancos de dados da CFAES, refez a apuração dos créditos autorcados nos valores a serem estornados, confrontou esses números e apurou creditamento indevido no imposto conforme demonstrativo de folhas 14, anexo demonstrativo da utilização de crédito indevido para efeito de determinação do termo inicial dos juros do valor devido às folhas 15 e 16. Examinando os autos do teto que o processo encontra-se devidamente instruído com elementos que comprovam as infrações conforme detalhado no demonstrativo anexo da OE. Trata-se então de recurso urinário folha 650-751 interposto contra a lesão de primeira instância administrativa folha 623-640 que julgou procedente o lançamento relativo a crédito indevido ao declarar as legis informações e apurações de semestre em seu campo 57 outros créditos em vou colocar um aqui em valores superiores ou permitidos pela legislação ou contribuinte optante dos créditos otorgados nos termos artigo 41 do anexo 3 tem o dever eu já falei isso já tem o dever então de efetuar a apuração realizada na farmácia do ouro para o feriá Carte 37 o contribuinte declarou nas questões junto ao campo 53 dos estondos de créditos valores também em desacordo com a legislação vigente para a determinação para a determinação e a apuração do valor de crédito em risco a partir das informações do Concentro de Manipulidade dos FEDS refez a apuração dos valores a serem estornados confrontou esses números e apurou crédito em diritos de imposto conforme o demonstrativo de Folha 514 traz o anexo demonstrativo da utilização de créditos para efeitos de determinação do termo inicial dos juros Folha 5 o contribuinte tem por atividade confecção sob medida de preços de vestuário exceto roupas íntimas Folha 1 e é beneficiado de créditos pode abreviar Zulim tá pelos artigos 62 assim é que o estabelecimento localizado é necessário que realiza saídas internas beneficiadas com redução na base de cálculos de imposto e condições previstas no artigo 102 poderá acreditar no que de importância equivalente a aplicação percentual de 12% sobre o valor referido à saída não vou ler aqui os respectivos parágrafos do artigo o crédito autorogado em questão é regulamentado pela forçaria Carte 35 tá eu falo sobre a portaria e transcrevo o trecho necessário assim é que conforme estabelece a portaria em questão o crédito autorogado deve ser lançado no campo outros créditos é objetivo tá outros créditos na apuração todavia o crédito autorogado substitui a prova entre quaisquer outros créditos é o que estabelece o artigo 5º onde 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 aqui de forma de o estorno dos créditos tornados na proporção dos valores das saídas veneciadas pelo crédito orcado no caso de contínuos não comprovou informa ainda o físico que não foi possível concluir que os valores lançados em dia foram obtidos a memória de cálculo apresentada é confusa foi das onde o físico procedeu na forma da portaria 35 pela comparação desses valores com aqueles utilizados pelo contribuinte em sua escrita fiscal levou a apuração de crédito em cada referência do período conforme construiu o mesmo demonstrativo o demonstrativo indica que a forma do cálculo do crédito devido a autoridade também explica a lógica do crédito utilizada no seu relatório fiscal aí eu falo da reforma de cálculo do crédito indevido em seu recurso contribuinte alega ser nulo eu entro na questão para aquilo que eu falei que a questão da nulidade do AEM não é preeminário é mérito nulo porque o físico não teria observado em sua apuração o artigo 5º destaca que segundo dispositivo em comenta a meia dos últimos 12 meses do valor da saída do ministério pelo artigo 41 devia considerar relativamente aos meses em que o benefício previsto no artigo 41 ainda não estava vigente essa ainda esqueceu e apurada a severa aqui é o que é exatamente o que ela expôs em sustentação oral advogada aqui eu transcrevo o inciso 4º do artigo 41 e eu digo o correponente que trata-se de inovação recursal a alegação não foi apresentada na defesa contributiva o motivo pelo qual não pode ser analisada pela autoridade do autuante em sua manifestação fiscal tampouco no julgamento de primeira distância isto porque o artigo 47 parágrafo 5 da lei 13 estabelece que o recurso ordinário devolverá ao tribunal o conhecimento na matéria de fato de direito impugnada portanto as alegações não podem ser conhecidas além do que não lhe ajuda não obstante a alegação poderia tratar do suposto erro de fato que não exigiria anulidade assim sequer a anulidade da direção recorrida o contribuinte também pugna pela anulidade aqui eu volto para falar em alguns pontos e falo da recomposição como foi feito retranscrevo para lembrar aqueles itens 20 e 21 e ainda digo que a recorrente está pulando argumento se ela tira o prazo para fiscalizar e da autorregularização na verdade traz questão interativa aos conformes e aqui eu estou trazendo aquelas questões nos conformes qual o objetivo da autorregularização alega nesse sentido que o prazo que a fiscalização levou para ser concluída teria sido irrazoável e que não teria sido dado oportunidade para realizar a autorregularização porém sobre a matéria e o prazo para a realização da fiscalização cabe considerar que não se mostra possível fixar prazo para se concluir uma auditoria ou dirigência fiscal na medida em que não há como se antever antes de iniciar as verificações a complexidade e as particularidades do trabalho fiscal aqui eu lembro a lei na tela do Codifon 939-2003 da faro dessa regularização perfeito faro da autorregularização também e digo no que se refere aos outros conforme eu me arruino pela parte interessada cabe destacar que muito embora não entenda a tratar de verdadeira principal ou exame do mérito é interessante anotar que a recorrente em seu recurso seminário argumenta que a questão relativa ao programa nos conformes assim é que diz a recorrente aí eu falo e analiso e afasto o argumento dos conformes eu falo sobre o programa eu tenho palestra sobre isso eu usei um pouquinho daqueles meus fundamentos a simplificação do sistema a boa fé previsibilidade consulta segurança jurídica objetividade eu vou resumir aproximar o físico do conteúdo que está eu falo conforme eu estou afastando eu estou fazendo uma entrada aqui para ficar mais bonitinho eu estou afastando os argumentos da questão relativa ao desconforto lembro do artigo terceiro do poder e afasto também esse argumento é assim que o programa dos conformes privilegia a orientação o atendimento e a autorregularização vamos lá sem comércio eu vou pular toda essa parte dos conformes que ali eu já li em outro voto recente coisas mais objetivas sobre isso não nos conforme incentivo a autorregularização vou pulando eu voto em poucas 54 horas controle de qualidade pode passar pode concluir você apareceu aqui uma pode concluir senão eu nasci bem vai ter que ir do almoço está na moda vamos lá concluindo depois de todas essas análises eu falo da utilização dos créditos da forma a legislação o artigo 96 e eu estou mantendo a acusação fiscal eu não tive outra senão a opção de manter a acusação fiscal vocês conhecem meu voto que eu encaminhei eu vou pedir a gentilose então do registro Zúlio só deixa lá embaixo eu não lembro o seu dateio eu pergunto eu pergunto tem algum questionamento porque com todas as venas aqui dos colegas eu já antecipo que eu vou pedir vista do processo e por que pedir vista porque me parece que há aí dois pontos antagônicos que foram apresentados um deles um eventual desprezo do julgador de primeiro grau informações e provas vamos assim dizer é que foram trazidas aos altos ou pelo menos desconsiderou valores que podem inclusive ser fundamentais para a correção o ajuste daquilo que eventualmente seja devido né então isso me preocupa profundamente razão pela qual eu preciso com olhos um pouco mais atentos analisar esses argumentos né de um lado esses argumentos que foram aqui inclusive mais uma vez apresentados pela patrona e do outro lado o entendimento do relator no sentido de que as afirmações trazidas aqui em sede de recurso mereceriam ser rebatidas como foram então eu antecipo que eu vou pedir eu vou tirar o processo em vista mas quero saber dos colegas se alguém tem alguma consideração a fazer tanto o doutor Flávio doutor Bruno e mesmo a representação fiscal e se desejam eventualmente tirar o processo em vista conjunta Flávio estamos sem som não vocês estão me ouvindo agora sim sim não não vou tirar vou esperar a sua vista a princípio eu tenho que concordar com o Júlio mas vou esperar a sua vista e doutor Pedro gostaria de ter alguma consideração ou mesmo tirar o processo em vista tá registrado doutor doutor Argos eu tava dando uma olhada aqui na na questão documental e aparentemente o período ali de maio de 2017 efetivamente não foi considerado pelo lançamento fiscal enquanto teria uma obrigação de selo eu não sei se isso teria alguma alteração em razão dos documentos juntados que eu não tive tempo suficiente pra ver mas como o senhor vai tirar em vista eu acho que isso é suficiente é sabe que doutor Bruno sabe que essa é uma observação que eu tinha anotado eu sempre fico com um papelzinho aqui do lado e tinha anotado isso também verificar esses dados né então eu acho que seria de bom tom mesmo tirar em vista o senhor não vai tirar eu tiro e numa próxima oportunidade a gente volta a analisar mas de toda sorte eu pergunto pra representação fiscal doutor Pedro alguma consideração ou mesmo vista conjunta não não eu aguardo a apresentação do seu pedido de vista tá legal então doutora Calinca eu anuncio aqui que o processo foi retirado em vista vista pra mim e eu vou tentar analisar o quanto antes o processo pra que ele retorne brevemente pra pauta sem qualquer prejuízo tanto pro andar do feito quanto pras partes tá bom agradeço a sua presença aqui e peço a sua gentileza que acompanhe então as próximas pautas eu que agradeço a atenção de todos e acompanharei lá também peço licença pra me retirar tá obrigado 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 doutora Calinca mais uma vez parabenizo pela sustentação oral foi muito detalhado perfeito mas a questão realmente é analisar a gente chama a atenção doutora os anexos pelos anexos e do confronto desses anexos com os lados técnicos efetivamente verificamos como foi feito o trabalho muito obrigado obrigada doutor Rafael tenho confiança que esta câmara chegará a melhor solução um abraço viu senhores dando continuidade a nossa sessão eu vou passar aqui a apreciação do processo denominado ConstruDecor é recurso ordinário de relatoria do doutor Flávio Nascim Bem de Freitas e aqui pedido de sustentação oral feita pela doutora Amanda Gabriele deixa eu ver se a Amanda está aqui conosco Amanda nos escuta bem bom dia a todos sim ouço bem vocês me escutam sim nos escutamos sim seja bem vinda à quarta câmara eu vou perguntar se a senhora dispensa a leitura do relatório e assim ocorrendo eu lhe passo a palavra para que faça bem uso dela pode ser? sim dispensada então fique à vontade faça bom uso da palavra bom inicialmente bom dia a todos cumprimento inicialmente todos os juízes e os demais presentes aqui na sessão eu serei bastante breve aqui nos argumentos basicamente trata-se de acusação fiscal de suposto recebimento de mercadorias consideradas desacompanhadas de documentação fiscal por estarem as operações acobertadas por documentação considerada inábil o fornecedor é a varejo comunicação visual do período de março de 2016 a agosto de 2018 a decisão da DRJ manteve integralmente a acusação e passando aqui aos argumentos preliminarmente eu destaco a nulidade do acórdão recorrido por erro quanto a penalidade aplicada a penalidade constitui em multa equivalente a 35% do valor das operações por entrega remessa ou transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal o que ocorre aqui é que as operações não estão desacompanhadas dos respectivos documentos fiscais não havia a época das operações autuadas quaisquer indícios de indoneidade dos documentos dos fornecedores a época das operações que deram origem a essa exigência fiscal nos termos do ajuste de TNF número 7 de 2005 e da portaria CATE número 162 de 2018 a autorização de uso concedida pela administração tributária confere validade jurídica ao documento fiscal o que ocorreu na época das autuações e para que seja concedida essa autorização de uso cabe ao Estado analisar a regularidade fiscal do emitente ou seja até os dias de hoje as notas fiscais se encontram plenamente válidas questão que foi atestada aqui pela própria Secretaria de Fazenda e não existe qualquer previsão legal para a declaração de nulidade das notas após a concessão de sua autorização de uso A época a situação cadastral do fornecedor estava ativa no Cadesp tanto quanto sua inscrição no CNPJ tanto é que emitiu as respectivas notas fiscais A recorrente trouxe aos autos diversos documentos que evidenciam a efetiva ocorrência das operações e portanto a sua boa-fé inclusive aqui apresentou após baixa inteligência determinada por essa Câmara os comprovantes de pagamento ao fornecedor após baixa inteligência em que há especificação de cada pagamento relativo aos valores de cada nota fiscal autuada Aqui também eu destaco a nulidade por vício de fundamentação e patente equívoco da decisão recorrida até porque as operações autuadas se referem ao período de março de 2016 a agosto de 2018 a inscrição estadual da emitente declarada inapta só foi realizada em dezembro de 2018 e a publicidade do processo de declaração de nidoneidade só foi realizada em 27 de junho de 2019 não teria como a recorrente ter ciência ou seja a impossibilidade de retroatividade dos efeitos desse processo que resultou na nidoneidade do fornecedor não teria como uma época ela ter ciência do deslinde desse processo ou seja em outras palavras no mérito apenas destacar a impossibilidade de que a recorrente seja responsável solidária por esses valores do ICMS e com relação a esse tema é importante destacar que aqui esse egrégio e o tribunal bem como o Superior Tribunal de Justiça já decidiram que a solidariedade apenas configura entre entes que tenham participado da ocorrência do fato gerador a obrigação de verificar a indoneidade dos documentos e a regularidade da empresa é do fisco e não do próprio contribuinte isso já é declarado inclusive no STJ em sede de recurso repetitivo aqui então em resumo a recorrente espera e requer o acolhimento das preliminares suscitadas e quanto ao menos a declaração de nulidade da autuação no mérito evidenciada a falta de fundamentação na decisão recorrida inclusive quanto a penalidade aplicada espera e requer que o auto de infração seja julgado em procedente e por fim caso seja mantida qualquer cobrança o ajuste do valor básico da multa e da limitação dos juros de mora taxa selic nos termos da atualização da súmula número 10 de 2017 desse egrégio tribunal conforme já requerido também pela recorrente em outras oportunidades são essas as razões me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos e agradeço ao tempo e a concessão da palavra obrigado muito obrigado doutora Amanda nós que agradecemos parabéns pela sustentação oral realizada de maneira objetiva e eu passo a palavra ao relator doutor Flávio doutor Flávio fique à vontade bom dia inicialmente peço desculpas pela demora pelos problemas técnicos agora eu vou começar pelo voto está aberto o sistema para que eu possa colocar o voto no sistema eu vou colocar aqui o voto no sistema e eu vou ao voto e antes do voto eu vou começar pelo relatório para entender para que todo mundo entenda por que que esse por que que esse caso voltou para essa cama inicialmente a acusação que a gente está tratando é de recebimento de mercadorias acobertada por documentação inidone a primeira instância ela manteve a autuação e os autos o contribuinte entrou com recurso ordinário o recurso ordinário subiu para esse tribunal e veio até a nossa câmara inicialmente eu fui relator desse caso e eu mantinha estava mantendo a decisão de primeiro grau houve um voto de preferência do doutor Argus em que o doutor Argus ele 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 pedia para que o contribuinte trouxesse aos autos é os extratos da conta bancários da conta é numa tentativa de saber com certeza é se as provas de pagamento elas eram para exatamente para que para o suposto fornecedor da autuada e a autuada é impetição ela traz é novos elementos aos autos impetição em resposta a essa diligência após isso é os autos retornaram eles voltaram para mim para eu é para que eu proferisse o voto é verdade que a diligência ela é uma ela é uma é um elemento de convencimento de quem de quem pede a 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 eu eu assim que dependendo do que vem nesse tipo de diligência ele é um elemento de convencimento da câmara mesmo né então agora eu vou aqui que quem está nos assistindo está está entendendo eu vou a leitura do voto inicialmente analisa os elementos trazidos para o contribuinte e sua resposta de diligência determinada por esta polém da câmara a autuada não trouxe os estratos bancários com a comprovação de que os recursos se destinam a ser suposto fornecedor mas apenas trouxe aos autos uma amostra de estrato bancário onde os pagamentos realizados por meio do sistema se espague aparecem de forma totalizada e apresenta como justificativa para não apresentar tratos que o Banco Itaú demora dez dias para apresentar os estratos de forma a apresentar todos que receberam por meio desse espaço ainda na tentativa de comprovar que efetuou o pagamento ao seu fornecedor apresenta uma série de documentos contábeis razão de preenchimento unilateral sem a documentação de suporte que comprove a vericidade do que foi contabilizado os estratos ainda em sua manifestação a autuada afirma que o número da conta bancária e da agência que constam dos comprovantes do SISPAG correspondem à conta para a qual foram transferidos os recursos sendo apenas o nome do destinatário de preenchimento unilateral ocorre que a conta bancária Banco Itaú agência 0332 917152 ou não pertence ao CNPJ do suposto fornecedor ou já foi encerrada sendo que é impossível fazer um PIX para essa conta ademais como o nome do titular da conta no SISPAG é de preenchimento livre pelo pagador não é possível sem o extrato saber se foi pago o suposto fornecedor da autuada ou ao trem utilizando suas compas não tendo vindo aos autos o extrato pedido reproduzo com mais convicção o voto que anteriormente apresentei a autuação fez referência a recebimentos de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea que está equiparada ao recebimento de mercadorias desacompanhadas de notas fiscais nos termos do artigo 184 do RICMES cinto 184 autorização para emitir notas fiscais eleitor trônicas na maioria dos setores inclusive nesse setor independe de vistoria prévia emitida em função do princípio da livre iniciativa não implicando na existência de fato do estabelecimento e nem a regularidade das operações compulsando o artigo nono da lei 637489 verifico que é uma presunção relativa de interesse comum entre quem recebe a mercadoria desacompanhada de nota fiscal e o suposto emissor desses documentos artigo 9 são responsáveis pelo pagamento do imposto devido 11 solidariamente as pessoas que teriam interesse comum na situação que deu origem à obrigação principal parágrafo único presume-se ter interesse comum para o efeito do disposto no artigo 11 o adquirente de mercadoria ou tomador de serviço em operação ou prestação realizada sem documentação fiscal a autuada não trouxe aos autos elementos capazes de se constituir tal presunção portanto há que se manter o imposto cobrado por solidariedade como já foi dito não há contradição na autuação o que ocorre é que o recebimento de mercadorias acobertadas por documentos fiscais indôneos está equiparado ao recebimento sem documentação fiscal a declaração de indonidade não gera o direito do físico de gozar o crédito mas apenas declara uma irregularidade pré-existente podendo retroagir quando não estiver presente a boa-fé da autuada a autuada alega sua boa-fé porém analisando os elementos trazidos aos autos pela recorrente e verifico que os comprovantes de pagamento foram gerados pelo sistema eletrônico de pagamento do Banco Itaú de preenchimento unilateral pela autuada e que não há nos autos a movimentação bancária da autuada provando que os valores tiveram como destino as contas do seu suposto fornecedor ainda não há nos autos os documentos de transporte das mercadorias que poderiam comprovar como se deram as operações não surtindo efeitos em favor da defesa simplesmente alegar a cláusula CIF também os documentos trazidos para comprovar a negociação desacompanhados dos documentos que comprovam os pagamentos de transporte não tem força provante para firmar a autuação também não serve a recorrente alegar que os problemas se deram em relação são de terceiros vez que a legislação de regência impõe a necessidade da autuada conhecer seus fornecedores em verbos o artigo 200 o destinatário da mercadoria artigo 203 o destinatário da mercadoria ou serviço é obrigado a exigir documentação fiscal hábil com todos os requisitos legais de quem o devo emitir sempre que obrigatória emissão lei 6374 de 89 artigo 67 parágrafo 1 em relação a multa está válida vigente eficaz a súmula 13 desse tribunal que explicitamente admite a correção da multa como nesses autos em relação aos juros está válida vigente eficaz a nova súmula 10 que limita os juros a selic assim sendo conhece o parcial provimento para determinar o cálculo dos juros pela selic e no mais manter a autuação só uma coisinha abre para mim que eu vou colocar que está boa a a decisão de primeiro grau que não que não veio que não está aqui no voto está aberto já Flávio está porque realmente estou vendo aqui ela alegou e alegou no recurso quanto a decisão de primeiro grau obrigado imagina se me permite até aproveitando que você vai editar eu vou editar aqui no seu voto você coloca que não houve a juntada de extrato ou que não há de provação ele não tem o extrato separado foi juntado sim as folhas 1069 1071 e algumas outras telas ele tem uma parte do extrato em que está englobado no pagamento pelo PagFOR tudo que o cara pagou não tenha se separado por cada um deles e ele mesmo explica isso e ele mesmo explica isso que demoraria 10 dias no recurso dele entendi não é que ele não trouxe o extrato ele trouxe o extrato sem separar aqueles 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 elementos entendeu mas é possível fazer é possível fazer desses valores e chegar nesse valor que consta dos extratos ele chega ele não chega no que for no valor ele chega no valor que é tudo que ele pagou pelo PagFOR pelo pelo SISPAG e é só uma amostra não é tudo o que ele faz é que ele traz a contabilização de tudo na empresa dele isso ele traz agora ele não tem separado dizendo que chegou exatamente para esse para esse para esse contribuinte para esse suposto fornecedor né é porque eu estou aqui ele não isso ele não traz ele não traz que chegou para varejo no extrato ele tem no extrato englobado tudo pelo PagFOR o que ele tem é a contabilização de tudo que ele trouxe isso ele traz mas isso isso cotejado com esse valor que consta do extrato chega ao valor exatamente do que do que está se discutindo aqui eu acho que não chega no valor exato porque ele não traz tudo ele traz ele traz ele traz uma amostra não sei deixa eu deixa eu deixa eu deixa eu ver com a doutora Amanda doutora Amanda tem algum esclarecimento a ser feito o doutor Flávio coloca que você trouxe aqui em amostra ele trouxe mas o problema não é que trouxe em amostra mesmo que ele trouxer tudo ele não isso não isso não isso não como ele não trouxe trouxe tudo que veio pelo CISPAG isso não prova que foi pago para esse para esse veja eu pego por exemplo as folhas 1075 você tem aquele valor que você do CISPAG por exemplo de 1951 1 milhão 951 4.67.23 mas tem aqui a descrição total de fornecedores pagos no lote e tem cada valor ali que soma e que se consegue chegar no 1 milhão 951 4.67.23 esse não é o que veio do banco esse é o documento deles esse não é o extrato esse é o seu esse é o seu entendimento sobre a a questão de comprovação da boa fé então eu eu quero ouvir que os colegas tenham a falar sobre sobre isso doutor Zulli doutor Pedro doutor Bruno alguma observação sobre o caso doutor Argos eu estava analisando os autos aqui do processo e efetivamente eu acho que os extratos bancários eles têm eu só não sei se eles são suficientes para comprovar todos as questões realizadas a título ali de SISPAG contudo e a principal é o que eu também acho mas me parece que o SISPAG efetivamente ocorreu né pelo menos em parte das operações só precisava ver a totalidade então esse seria um ponto e eu também achei bastante interessante na petição juntada que numa tentativa ali de realização de PICs indicando os dados os mesmos que estariam no SISPAG aparece que seria a empresa inapta como é efetiva destinatária então eu acho que esses pontos mereciam um pouco de atenção não conseguir realizar o cotejamento de valores de todos efetivamente faz o tempo eu não consigo fazer PICs para esse cara mas me parece que seria existente doutor Júlio é que fica meio estranho até pelo aquilo que o doutor Flávio colocou no meio do caminho do seu voto e aí eu observo o seguinte a primeira questão é tratar-se de SISPAG todos conhecem a minha posição na Câmara em relação a esse tipo de pagamento eu vou dizer as fraudes as formas como são feitos os desvios que nós temos eu acabei de receber um 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 comprovante no meu telefone e acabei de ver no meu computador que na verdade embora a pessoa pagou cadê não está na minha conta então efetivamente esse SISPAG que ele mandou não é um SISPAG que eu não sei o que ele fez não sei qual foi o erro proposital porque ele sempre faz isso já falei comentei outras vezes mas não está na conta dela lá realmente não caiu e outra coisa que é interessante se eu não tenho a totalidade de como é que eu vou fazer o cotejamento realmente eu acho que a questão da boa-fé também de falar no início da sessão é nós reunirmos elementos que todos estejam num único direcionamento que demonstre efetivamente o comportamento do contribuente no sentido que ele comprou efetivamente ele buscou informações ele foi verificar efetivamente o que estava ocorrendo com a origem da empresa e que pagou de forma válida eu não vejo nesse processo que tenha se conseguido mostrar de forma objetiva isso até porque eu não posso fazer o confronto integrado a esses valores gente ele mesmo ele mesmo ele mesmo fala ele mesmo fala ele mesmo fala no recurso dele que ele não que ele não traz tudo separado e que ele traz uma amostra ele mesmo fala se o senhor me permite brevemente a palavra se for um esclarecimento de fato sim fica à vontade bom só a título de esclarecimento de fato na petição protocolada em 15 de junho a recorrente apresenta os extratos bancários o que ocorre é que o sistema do banco Itaú concilia todos os pagamentos a título de extratos doces pag só que eles efetivamente aparecem em cada extrato só que de maneira conjunta o valor conjunto e aí o que a requerente realizou foi a conciliação contábil com a indicação de cada valor para o respectivo fornecedor para varejo indicando cada valor realizado até indicando também adicionalmente o controle e a conciliação contábil para demonstrar que os valores foram efetivamente pagos a questão do PIX como a fornecedora foi declarada inapta e o CNPJ foi baixado realmente não teria como realizar agora em 2023 um PIX ou enfim qualquer transferência bancária para esse fornecedor já que o CNPJ foi baixado são só esses esclarecimentos eu tenho até aqui na tela as folhas do processo abertas com a indicação dos extratos o problema é que o extrato junta todos os valores que foram pagos pela fornecedora em um único valor o que ela faz é a segregação de cada pagamento eu acho que efetivamente tem todos os extratos bancários aqui e doutor Flávio eu estou olhando aqui na petição até em folhas 1182 o contribuinte informa que existem todos os extratos bancários e aparentemente na petição ali de folhas 1087 seguintes os anexos delas fazem referência a cada comprovante de pagamento se pague com o respectivo extrato bancário obviamente tem esse problema que é inerente ao sistema de cispague que seria de concatenar todas as informações mas que existem aparentemente todos os extratos bancários aparentemente existem não comprovam que foi exatamente para aquele fornecedor ele tem totalizado tudo que foi pago no cispague exatamente como ela falou para eles tentarem provar que eles pagaram para ele ela trouxe uma série de documentos contáveis para tentar mostrar que aquele valor foi para aquele suposto fornecedor só que o que acontece são também documentos de preenchimento unilateral que vem da contabilidade deles acho que esse é um ponto de vista respeitável doutor Flávio já registrou o seu voto já eu vou eu não quero ser indelicado mas eu percebo que o doutor Bruno é tá aqui é inquieto com algumas eventuais divergências a minha delicadeza seria é eu não sei até que ponto prejudicaria o andamento processual ele tirar o processo em vista eu não sei o que os colegas pensam porque se ele não fizer faço eu eu acho que se ele quer falar analisar é falar conta da vista pra ele eu também a representação fiscal tem alguma observação nesse sentido porque se doutor Bruno quiser tirar o processo em vista ele já mostra que essa inquietação que é a mesma que a minha mas de toda sorte teria todo o direito aí de se manifestar e não sei é doutor Agus diga se me permite um comentário é esses supostos essa suposta totalidade dos extratos trazidos pela recorrente eu peço que os senhores vejam comigo a folha 1094 a própria própria empresa que deixa é que deixa claro o que o doutor Flávio está falando ou seja as folhas 1094 eu estou olhando aqui ela traz um extrato do lado esquerdo um extrato do Itaú dizendo o total que foi pago via CISPAG e do lado direito ela coloca assim conciliação contábil banco não sei se os senhores estão me acompanhando estão abertos aqui e traz um monte de fornecedores isso entre eles estaria varejo comunicação visual ocorre que essa conciliação contábil do lado direito quem fez foi a recorrente entendeu ou seja não existe nenhuma comprovação de que os pagamentos se deram desta forma é que fecha na vírgula né é claro ela faz um documento uma conta de chegada ela colocou aqui ó isso tá partindo da premissa de que os pagos quem garante que ela pagou pra Marcia Rosa Canó no valor de 96,23 essa conciliação bancária ela escreve o que ela quiser não sem dúvida ela faz o que ela quiser é unilateral é que o princípio que prevalece é da presunção da inocência partimos do princípio que esses dados são verdadeiros documentação contábil ela só prova com a documentação suporte junto não pode tem que apresentar um boleto inclusive quando você faz fiscalização bancária qualquer coisa que o cara coloca no POSIF se não tiver um documento suporte junto o Banco Central pode mandar cortar no POSIF o que ela quiser ela escreve aqui não tem validade nenhuma isso aqui então eu acho assim eu respeito o posicionamento divergente mas eu acho assim inclusive eles mesmo falam na petição que em 10 dias o Banco Itaú traria isso separado que demora 10 dias para o Banco Itaú separar e não tem nada separado está na petição deles isso aí senhor presidente se possível gostaria de retirar o processo então pede o processo por favor eu já autorizo e aí a gente traz essa discussão para um momento futuro o doutor Bruno sempre está aqui na nossa Câmara então acho que isso não vai não vai incorrer aí nenhum prejuízo para ninguém então eu estou concedendo vista para o doutor Bruno e então eu anuncio que eu encerro o julgamento desse processo doutora Amanda o processo sai em vista com o doutor Bruno eu peço a gentileza que acompanhe por favor a pauta para que quando ele retornar acredito que retorne brevemente a gente volte a essa discussão tá bom agradeço a todos desejo uma ótima sessão muito obrigada obrigado bom dia bom continuando continuando aqui a ordem de pauta com os pedidos de sustentação oral eu vou aqui ao caso Bombril alto de infração 41 46 847 de minha relatoria e temos aqui o pedido de sustentação oral feito pelo patrono que aqui se encontra presente o doutor Aldo então doutor Aldo eu vou de praxe aqui pedir perguntar se o senhor dispensa a leitura do relatório e assim o fazendo se de acordo eu lhe passo a palavra estou de acordo doutor Armes então faça bom uso da palavra fica à vontade a palavra é sua Muito obrigado excelentíssimo senhor relator senhores componentes dessa quarta turma colegas aqui presentes representante da fiscalização esse alto de infração ele tem uma discussão fática determinante basicamente uma questão de erro de procedimento por parte da empresa da recorrente que não acarretou em nenhum momento falta de pagamento de imposto e é isso que está em discussão mas por conta dessa divergência de procedimento desse erro efetivamente de procedimento a fiscalização acabou interpretando determinadas notas fiscais determinados créditos que foram apurados pela empresa como indevidos e que acarretariam falta de pagamento de imposto se o senhor me permite senhor presidente senhor relator eu tenho aqui uma apresentação em powerpoint apenas para organizar um pouquinho essa essa minha fala porque como são muitos fatos eu acho que isso pode até nos ajudar a separar e tratar cada um deles de uma forma identificada eu posso compartilhar aqui a minha tela para vocês claro apareceu aí apareceu então esse é o processo que foi apregoado pelo doutor Argos nosso relator e a acusação ela envolve basicamente aqui dois grandes grupos o primeiro grupo que tem acusação de falta de pagamento de imposto e o segundo grupo que envolve acreditamento indevido em relação a falta de pagamento de imposto a acusação é abre aspas não declarar corretamente nos livros fiscais livros de saída valores destacados em documentos fiscais então é em controverso que a empresa emitiu as notas fiscais mas ela não escriturou essas notas fiscais a fiscalização considerou que que tais notas acarretavam ou necessariamente geravam imposto ou teriam imposto a ser pago por conta dessa não escrituração uma parte dessa acusação já foi aceita em primeira instância foi acolhida a defesa relativa a movimentação de inventário eram notas de saída que não tinham impacto efetivamente para recolhimento de tributo e elas já foram aceitas na primeira instância e remanescem aqui itens que nós vamos discutir daqui a pouco e o segundo item em relação a essa acusação de falta de pagamento de imposto foi porque a empresa teria considerado como não tributada uma operação que seria tributada no entendimento da fiscalização e a gente vai demonstrar que essas operações elas não são tributadas não envolvem fato gerador do CMS e o próximo grupo que é de acreditamento indevido atinge determinados valores que teriam sido superiores aos destacados nos documentos fiscais e aqui a gente vai demonstrar onde está esse erro e esse problema e teria havido crédito sem respectiva comprovação no campo de outros créditos na apuração da recorrente os argumentos de defesa nós dividimos aqui em duas partes a primeira parte que é uma parte geral que atinge toda a autuação e aqui vale destacar a falta de identificação de especificação da própria acusação do lançamento tributário foi feito especificamente no item 1 foi feita uma acusação genérica de falta de recolhimento de imposto por não escrituração de notas fiscais no nível de saída mas sequer foi justificado o motivo ou fundamento para essa exigência do imposto isso inverteu o processo e trouxe para recorrente o ônus de buscar e identificar e demonstrar em cada uma dessas notas fiscais que foram todas apontadas ali no alto de infração qual a natureza especificamente de cada uma dessas operações e justificar que aquele procedimento estaria adequado o segundo item que é abrangente também ele atinge uma parte da autuação que foi feita além desse prazo de decadência é a aplicação do artigo 150 para o quarto do corte tributário nacional para esse alto de infração que tem uma parte relativa a exigência de tributo por problemas de débito e uma outra parte relativa a acreditamento supostamente indevido e aqui foi até invocado pela decisão recorrida a súmula 9 do tribunal que afastaria o 150 para o quarto nos casos de acreditamento indevido discussão sobre acreditamento indevido e aqui a gente demonstra que na verdade não há que se falar em aplicação da súmula 9 porque essa discussão que está posta aqui na verdade acarreta uma discussão sobre o ente de imposto e o crédito não era efetivamente aqui um problema ou um tema a ser discutido e o terceiro item é o excesso da multa que não há falta de pagamento de imposto quando muito nós temos aqui uma infração obrigação acessória um erro de procedimento e isso efetivamente a empresa reconhece que fez de forma equivocada determinados lançamentos na sua apuração em relação a acusação de débitos o problema nos débitos no item 1 que houve aquele acolhimento da mercadoria de inventário e uma redução substantiva desse item 1 a parte remanescente ela envolve mercadorias em devolução não há falta de pagamento de imposto nesse caso não há fato gerador de imposto nesse caso tudo isso foi comprovado essas mercadorias é incontroverso isso que essas mercadorias elas quando foram recebidas a empresa se apropriou desse crédito e ela estornou esse crédito encontrou o verso também que ela procedeu a uma saída com devolução com destaque do ICMS na nota fiscal por conta até dessa devolução da operação para o adquirente e ela não registrou esse débito do ICMS no seu livro registro saída para não gerar um novo recolhimento de imposto porque ela já tinha estornado esse crédito quando da entrada dessa mercadoria então esse erro no procedimento ele não acarreta ou não implicou numa falta de pagamento de imposto exatamente porque essa perna anterior ela já tinha sido estornada aquele imposto já tinha sido estornado se ela tivesse lançado isso no livro saída de novo nós teríamos aqui uma duplicidade porque o registro no livro saída seria para estornar esse imposto que foi acreditado anteriormente e aqui como ela já tinha estornado esse crédito ela não escriturou no seu livro registro de saída o item 2 ele está concentrado em uma operação específica também de devolução com esse fornecedor chamado Polirex as notas fiscais sim me perdoe me perdoe em delicadeza de te interromper é que é o que consta caiu a caiu a energia na secretaria da fazenda e o Pedro e o Flávio perderam o login então estamos só eu o doutor Bruno o senhor e eu acho que os dois não estão conectados ao menos essa foi a informação que me passaram aqui é eu vejo a imagem do Flávio será que ele está vigilado? parece que sim o Pedro pediu o Pedro pediu para dar uma pausa na sustentação para eles tentarem Pedro vai tentar conectar por celular e o Flávio também tranquilo imagina imagina depois pode vir a alegação de qualquer prejuízo para a fazenda vamos assim dizer não é importante que todo mundo esteja acompanhando e conectado mas eu se eu quiser tirar o clímax do julgamento eu vou fazê-lo eu na verdade queria ouvi-lo a sua sustentação quero lhe fazer alguns questionamentos e não vou trazer o voto o processo para julgamento hoje talvez para o semana que vem ou para a próxima porque realmente tem alguns questionamentos aqui que me intrigaram no sentido de eu vou perguntar para o patrono porque parecem bem relevantes mas então de toda sorte até com essa eventual impossibilidade de votação o Flávio está falando aqui até posso tentar entrar no Teams mas não consigo votar pelo celular então até por isso eu já anuncio que este processo não vai ser julgado hoje mas numa brevíssima oportunidade eu não sei se a pauta já está preparada para semana que vem se já estiver fica para outra eu já anuncio que eu trago para outra mas de toda sorte vamos tentar aqui um minutinho de paciência para ver se os colegas conseguem conectar essas coisas acontecem estão aí no campo do imponderável a gente não tem a doutora Maria Helena me pediu na terça na segunda os processos para a semana que vem isso eu também já tinha já tinha passado para ela então é muito provável que a pauta já esteja formada mas ficará sem qualquer prejuízo para a próxima para a próxima daqui a duas semanas mas vamos ver se os colegas conseguem conseguem se conectar o Pedro não nos escuta né Pedro Pedro não se escuta a gente oi colegas tudo bem oi oi então como é que como é que estamos aqui eu estou entrando aqui pelo celular mas eu vou ter o problema eu vou ter o problema que o que o nasce bem doutor nasce bem comentou eu não vou conseguir acessar o processo esse esse processo Pedro até por isso eu já anunciei aqui que eu não vou levar a votação hoje não o faria sem isso o Pedro nos escuta porque a imagem está está travada também acho que a conexão então não haverá não haverá votação hoje Pedro para que não não haja qualquer prejuízo para qualquer das partes doutor Argos até para para deixar totalmente a vontade dessa câmara se os senhores quiserem se os senhores quiserem reiniciar o julgamento na próxima semana ou em outra data também na na pauta dessa câmara eu estou à disposição eu 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 te agradeço eu acho a sugestão é muito boa eu só preciso ver se o doutor Flávio se conecta e aí a gente delibera aqui em conjunto se interrompe mesmo a SOI evidente que ele será facultado a nova oportunidade com o julgamento ou se eventualmente os colegas querem ouvi-lo hoje e eu imagino que não que fique para a próxima oportunidade mas eu faço questão de ouvir os colegas para ver se o Nascimento consegue se conectar vocês me ouvem colegas com bastante ruído é agora chega em um lugar aqui que eu acho que o sinal está um pouco melhor vocês me ouvem? sim sem com ruído você sabe o que aconteceu Pedro? porque o sistema de votação está funcionando então eu não consigo acessar o computador eu não sei onde então eu não sei onde onde está aqui está plugado por exemplo olha eu estou deixa eu fazer uma consulta aqui está consultando não sei se os colegas estão de acordo eu poderia encerrar devolver o processo e encerrar este este julgamento deste processo até para liberar o doutor Aldo os colegas estão de acordo ou não? eu estou de acordo concordo senhor presidente então doutor Aldo eu vou encerrar aqui eu vou devolver o processo para o relator para mim mesmo e aí eu já já encaminho o processo para a pauta não da próxima semana mas da outra pode ser? pode ser se não a gente não toma o seu tempo e dá a dinâmica aqui e tenta ver os outros processos ainda que não tem sustentação oral mas por mim não há problema doutor Aldo olha eu estou eu estou devolvendo o processo para mim mesmo vamos ver aqui no sistema se o sistema está funcionando direito processo devolvido para o relator então eu volto bom bom então o processo o processo bombril nesse instante consta como encerrado e vai ser pautado aqui para duas semanas contadas dessas tá bom a gente agradece a sua presença pedimos desculpa por esses esses incidentes aqui mas que fogem do nosso controle sem problemas é um prazer sempre estar aqui com vocês acompanhando esse debate de altíssimo nível um abraço para todos um grande abraço tchau tchau bom pessoal a gente a gente for seguir em sequência aqui da pauta nós temos o processo Nikkei cosméticos limitado o primeiro da pauta o alto de infração 41.02555 mas talvez seria bom um intervalinho de uns 10 minutos para ver se o Flávio consegue ver o que acontece como é que está Jailson você consegue colocar o anúncio de intervalo aqui para a gente por favor se o Jailson nos escuta a rede caiu ele acabou de desligar Jailson acho que caiu eu acho que não custa a gente aguardar uns 10 minutinhos vamos fazer um intervalinho ainda que o Jailson não consiga conectar a gente faz um intervalo velado aqui todos desligam acho que o microfone e a câmera e aí em 10 minutos são 10h26 10h40 a gente volta então a gente fica aqui para aqueles que nos assistem a gente faz um intervalo até as 10h40 e aí e aí a gente fica a gente fica com a gente que a gente fica Legenda Adriana Zanotto 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 Voto Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto